É isso aí pessoal, domingo 11 de novembro de 2018, estou aqui em Santos Notem esta aqui, rosa dos ventos, que temos aqui na ponta da praia Bem em frente aqui, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande Já fica no lado do Guarujá Notem aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste Indicando aí a posição, bem aqui no centro dessa rosa dos ventos Que é um mosaico que foi criado, vamos dizer assim, não é um mosaico muito antigo Tem alguns anos já, mas não é assim, algo que foi dos primórdios Enfim, e é uma coisa bonita, eu acho uma arte fantástica Bem a ver aqui com a nossa região, o local aqui onde estou Estou aqui na ponta da praia, mostrar os aspectos pra você Como eu falei pra você, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande Aqui nós temos umas canoas havaianas que ficam aqui estacionadas, né? Aqui, grandes, né? Olha só o comprimento dessa canoa havaiana Dessas canoas grandes, né? Que são particulares, claro E olha só que legal, o aspecto aqui bacana que a gente tem, né? Uma coisa interessante que eu estava pensando, hoje é domingo, claro Hoje é por volta da uma da tarde E notem a tranquilidade aqui desse mar, né? Olha só Bacana, né? Pessoa ali praticando stand-up, pedal, no meio ali da tela Ali A fortaleza Então aqui, nem parece Que é aqui, que é por aqui Que entram e saem Os navios Do porto mais movimentado do Brasil Que é o Porto de Santos Obrigatoriamente, os navios Tem que entrar e sair por aqui Como estamos um domingo, um dia mais tranquilo Não há tanta movimentação aí de navios Por enquanto, aqui, há alguns minutos Não vi nenhum navio passar por aqui Aqui em frente, nós temos a Vila Santa Cruz dos Navegantes Também conhecida como Copouca Farinha A Fortaleza, como eu falei pra vocês E ali a Praia do Góis Vamos andar um pouquinho Como eu falei pra vocês Eu fiz um vídeo, nesta data também Sobre os clubes da ponta da praia Depois vocês podem ver no outro vídeo Eu separei pra não sobrecarregar O tempo de exibição Aqui é o Internacional Eu queria andar até ali Pra ver Como é que está Se está havendo alguma reforma mesmo Do deck do pescador Vocês lembram que o deck do pescador Existem vários vídeos que eu já fiz aqui Durante toda essa existência do canal Durante muitos anos Infelizmente, alguns anos O deck foi destruído Por conta da ação da maré Da ressaca Então, houve uma destruição Primeiro Parcial, quase que total Depois, uma outra destruição Maior ainda E então Parece que não houve muito ânimo Pra haver uma reforma Pra reconstruir, né Esse grande cenário Que a gente tem aqui Que além de, lógico Que é um deck para pesca Também é Um ponto turístico Que a gente fica ali sentado Né E infelizmente Parece que não há Essa vontade aí De se reconstruir Notem ali as estacas Do que sobrou A plataforma toda Vinha até aqui Em formato de T E parece que A ideia é fazer Uma pequena Somente fazer Uma pequena passarelinha ali Central Infelizmente não houve Apesar do deck do pescador Como o filme Várias vezes Era um ponto repleto De pessoas Não só pescadores Como eu falei Pessoas que ficam aqui Pra olhar o mar Tirar fotos Fazer vídeos De certa forma Divulgando no Santos É um ponto turístico Né Então infelizmente A ideia Não foi aí Vai Vamos dizer assim Muito entusiasmada Porque Não sei porquê, né Falta de dinheiro Mas eu acho Que é uma coisa Que pode ser feita Durante alguns anos Mas pelo menos Para reconstruir totalmente Só antes aqui Mostrar Olha que bonito O prédio Do Museu de Pesca Né Bonito demais Né É um prédio histórico Ele foi a escola De aprendizes De marinheiro Antes de haver A escola De aprendizes De marinheiro Ele Foi Um forte De trincheiras Né Não existia prédio nenhum Que justamente Trabalhava em conjunto Com a fortaleza De santo amaro Olha o navio Ah aquele lá É de limpeza Né Da fortaleza Né Então Tem muita história Esse prédio E olha Ele ficou durante alguns anos Totalmente abandonado Felizmente Tem sido mantido Aí nos últimos anos Então é muito importante Eu passo aqui durante a semana Eu vejo ônibus De excursão Né Trazendo os estudantes Olha aqui Temos os tafumes Então é um prédio histórico Muito importante Tem que ser preservado Sempre Né Vale a pena o passeio Inclusive pra você ver Uma alçada de baleia Que tem lá em cima Eu já fiz Inclusive Um vídeo lá dentro Se vocês pesquisarem Vocês veem Bom vamos ver aqui Reforma do deck do pescador Com demolição Da estrutura comprometida O início da obra 11 de junho de 2018 Quatro meses Bom hoje estamos Hoje é 11 de novembro Já estamos cinco meses Né Então Vocês veem que A promessa Infelizmente Aqui temos uma placa Já da prefeitura Obra da prefeitura de Santos A mesmo texto Né 11 de junho Quatro meses A verba Vem do DAD O DAD É um fundo De desenvolvimento Das instâncias Então Um fundo Que vai sendo Arrecadado aí Então Vocês notem Que já estamos Aí em novembro De 2018 E Tá aí Bom Enfim São coisas Que a gente Vai registrando Como eu falei Pra vocês O objetivo Destes meus vídeos É mostrar a cidade Pelo aspecto De um cidadão Né Ou seja Uma coisa É você Assistir As notícias Verem os vídeos Verem fotos Providenciadas por órgãos públicos Ou até mesmo Pela imprensa E outra coisa É A gente registrar isso aí Né Então Você é que vai julgar Você viu E você julga Né E aqui temos um marco Pra encerrar o vídeo O marco Em homenagem Aos primeiros Navegantes Exploradores Ultracontinentais Europeus De Portugal Em homenagem Ao infante Dom Henriques Que justamente Foi idealizador Das descobertas Então Tá aqui É um marco Em homenagem A ele Por quê? Por que esse local? Porque aqui Justamente Parece que foi Onde primeiro Chegaram As expedições Em 1502 Pra nomear As terras brasileiras Chefiadas Ou orientadas Vamos dizer assim Por Américo Vespúcio Que deu nome aqui A São Vicente Por quê? Este ponto aqui Durante Algumas décadas Era o porto De São Vicente Da capitania De São Vicente Como assim A gente tá em Santos? Porque a vila de Santos Era só Um povoado Que ficava ali No centro histórico Ali De Santos Depois A cidade Foi se expandir Do lado centro Pra cá E São Vicente Não se expandiu Pra cá Então por isso Que hoje Aqui é Santos Mas tudo isso Poderia ser São Vicente Tanto Santos Como São Vicente Apenas a mesma cidade Ok? É isso aí pessoal Grande abraço Deixando essa imagem aqui Olha Esse conjunto de imagens Que eu gosto muito De tirar fotos O Marco E a Fortaleza Neste dia 11 de novembro De 2018 Grande abraço E até a próxima